Mais um acidente foi registrado no feriado na região do Vale do Aço. Trata-se de uma batida entre dois veículos na LMG 425, na zona rural de Marliéria. Ontem também foi identificada a vítima de um atropelamento ocorrido no último fim de semana. Sobre essas duas ocorrências, a Gisele Ferreira conta detalhes pra gente aqui. Por favor, Gisele. Pois é, Nico, nós tivemos um feriado aí com muita movimentação nas estradas que cortam Minas Gerais, principalmente aqui na região do Vale do Rio Doce. E olha só, em Cava Grande também, é um distrito de Marliéria, na LMG 425, a estrada de acesso a Timóteo também foi registrado um acidente, entre um caminhão e um veículo de passeio. Os dois veículos bateram de frente. Felizmente, a vítima saiu com vida do local, queixando-se de dores, principalmente nas pernas e nos quadris, e foi encaminhada para um hospital onde ficou internada. E também, falando ainda de acidente, Nico, um acidente que foi registrado no último domingo, envolvendo um ciclista que acabou sendo atingido por uma carreta no anel rodoviário aqui do Vale do Aço. Ele faleceu no dia do acidente, morreu no dia do acidente, e ontem, no dia do feriado, os familiares reconheceram o corpo da vítima que estava no Instituto Médico Legal aqui de Patinga. Foi reconhecido o Glauber Vernon de Souza, de 43 anos. Como eu disse, ele estava andando de bicicleta no anel rodoviário da BR-381, quando foi atingido por uma carreta. O local, inclusive, do acidente, de acordo com o que foi apurado, não tinha iluminação, não possui iluminação, considerado um trecho perigoso por causa disso. Eu volto com você, Nico.